Assunto de hoje, quando se faz necessário realizar a TPA, a famosa troca parcial de água? Galera, eu quero dizer pra vocês que há 26 anos atrás, quando eu comecei, aos 10 anos de idade, eu sequer sabia o que era troca parcial de água, quando eu precisava fazer, pra que que eu precisava fazer e o que que isso mudava no meu aquário. E ao longo de muitos anos, perdi peixe porque não fazia, depois perdi peixe porque fazia errado, porque não tinha embasamento, cada um falava uma coisa, não tinha onde procurar. Então eu reuni nesse vídeo toda a minha experiência de aquarista, nesses 26 anos, e como biólogo, pra trazer pra você. Mas antes de mais nada, eu vou pedir pra que você deixe seu like, clica aí no sininho pra receber as notificações, compartilhe e deixe seus comentários. Eu me chamo Marcos Alvarenga, eu sou biólogo há mais de 10 anos e aquarista há mais de 26 anos. E tô aqui pra compartilhar com você a minha experiência de teoria e prática, tá? Principalmente embasando a biologia no nosso aquarismo pra que você minimize suas perdas. E se você quiser saber mais sobre aquarismo de uma maneira segura e embasada, minimizando cada vez mais as suas perdas, clica aqui no nosso link do curso Tudo Sobre Aquários. São mais de 35 módulos que você vai ter acesso. Marcos, mas eu não sei nada, não tem problema. Você nunca ouviu falar de aquarismo? Você vai assistir os módulos e você vai conseguir montar um aquário como esse, qualquer aquário de água doce. Tem essas montagens aqui pra você lá ter um norte de como fazer caso você precise. Eu montei esse aquário do zero, montei meu nano do zero. A gente tem um grupo VIP do Telegram exclusivo pros alunos. Teremos lives exclusivas pros nossos alunos e conteúdo novo todo mês pra você. Então não perde tempo. Vamos lá. Basicamente a gente precisa entender o que é TPA. Lembra que a gente tem um sistema fechado no nosso aquário. O nosso peixinho, ele excreta amônia na água, que quando se acumula se torna tóxica e ele também defeca matéria orgânica, que é decomposta e se torna tóxica. E basicamente nos nossos aquários a gente só tem o ciclo do nitrogênio, que é converter amônia em nitrito, converter nitrito em nitrato e aí você vai remover, você vai remover esse nitrato fazendo a troca parcial de água. Mas Marcos, eu preciso estar fazendo essa troca parcial de água? Primeiro vamos lembrar. As pessoas falam assim, ah, mas você tem que fazer a troca parcial mesmo se você tiver com os parâmetros normais. Mas eu falo depende e discordo em certo ponto. Por quê? Quando é que você deve fazer a troca parcial? Quando você tem pico de amônia. Teve pico de amônia, você faz a troca parcial para remover essa amônia. Para isso serve a troca parcial. Teve pico de nitrito, você faz a TPA para remover o nitrito. Teve nitrato elevado, você faz a TPA para remover o nitrato. A outra forma, eu já vou te falar, mas Marcos, e se eu tiver com amônia próxima de 0, 0,25, nitrito também e nitrato também? Então, olhando para esses parâmetros, se você tiver com amônia, nitrito e nitrato equilibrado nos níveis aceitáveis, você não precisa fazer troca parcial de água. Ah, Marcos, mas se eu tiver pico, como é que eu resolvo? Você resolve isso aumentando a tua filtragem biológica para que as bactérias cresçam. Esses picos de amônia e nitrito é porque você tem pouca bactéria que utiliza esses produtos. O outro problema é o nitrato. Que nitrato não tem bactéria normalmente nitrificante que remove. São as bactérias desnitrificantes e eu ensino no nosso curso como você montar uma zona anaeróbica onde você vai ter bactérias anaeróbicas que consomem o nitrato e devolvem o nitrogênio. Onde você completa todo o seu ciclo do nitrogênio. E muitos aquaristas não têm essa parte do ciclo, até porque falta conhecimento e não sabem como fazer. Não sabem nem que existe isso. Mas se na natureza eu tenho um lago, uma lagoa, um rio e eu não faço TPA, é porque lá existem essas bactérias para fechar o ciclo do nitrogênio. Então você vai ter produtos, caso você tenha um pico de amônia, um pico de nitrito, você pode estar usando o Anguarde ou o próprio Prime para reduzir isso, enquanto você aumenta a tua cerâmica para as bactérias crescerem e voltarem a consumir. Mas vamos aqui ao ponto que interessa. Marcos, eu medi minha amônia deu ok, eu medi meu nitrito deu ok, eu medi meu nitrato deu ok. Preciso fazer TPA? Não! Você olhou para os parâmetros, você não precisa fazer TPA. Mas Marcos, muita gente fala que a TPA é importante para repor os sais da água. Então vamos lá. Será que é necessário realmente? Se você tem um aquário com água mole, você tem que ter poucos sais. Então você não precisa fazer a TPA para repor os sais de um aquário com água mole. Você está entendendo? Então se a amônia e o nitrito e o nitrato está ok, e sua água é uma água mole, não precisa fazer a TPA para renovar nada. Mas Marcos, essa água não vai ficar velha? Não! Não! Teu aquário está equilibradinho. Quanto menos se mexe num aquário, menos você desestabiliza ele. Lembra? Tua amônia está zerada, teu nitrito está zerado. O próximo, 0,25. Teu nitrato está ok. E tua água é uma água mole? E aí, teu sistema está equilibradinho. Quando você faz uma TPA e coloca a água da bica, tu está colocando água com produtos, metais, silicato, fosfato, coisas que vão alterar aquela harmonia, aquele equilíbrio que já estava no seu aquário. Aí aparece alga, aparece pico de nitrito, aparece... Você desregula aquilo porque você fez uma TPA. Porque todo mundo fala que tem que fazer TPA. Antes de você fazer uma TPA, meça os parâmetros do seu aquário. Se o teu aquário é um aquário de água mole e todos os parâmetros estão ok, não necessita. Só completo a água que evapora. E quando eu vou completar a água que evapora, eu coloco o prime. Tira cloro, cloramina, metais pesados, reduz toxicidade de nitrito, de nitrato, caso tenha na água, convertendo em formas não tóxicas. Converte amônia tóxica e não tóxica. Então isso é importante. Agora vamos falar para quem tem aquário de pH alcalino. Bem, Marcos, meu pH é alcalino. Então eu preciso, para manter o meu pH alcalino, repor sais na água, caso esteja alterado. Então o que você vai medir? Aquário alcalino, eu falo 7 ponto alguma coisa, ao tanganica, vai de 7.2 a 8.9. Vamos lá. Medir o amônia, medir o nitrito e medir o nitrato. Está tudo ok? Show. Meça o GH. Se o seu GH, que é a dureza que mede os sais na sua água, estiver dentro do parâmetro que você deseja, para o malau ou para o tanganica, você não precisa fazer TPA. Então, quando é que você vai olhar para ver se você precisa fazer TPA? Vou medir amônia, nitrito e nitrato. Está ok? Qual é o próximo passo? Medir o GH. Se o GH estiver dentro do parâmetro que eu quero para o meu aquário, eu não faço TPA. Ah, o meu GH para esse aquário está 2. Medir o GH está ok, perfeito. Não mexo. Ah, o meu GH para malau e está 8. Então você não precisa fazer TPA. Amônia, nitrito e nitrato, GH dentro do que você espera, não faça TPA. Por quê? Fez TPA, vai colocar água nova. pode causar, você vai desestabilizar. Então, um time que está ganhando significa que se o teu aquário está com tudo ok, inclusive o GH está bonitinho, está redondinho. A mesma coisa, o tanganica. Você mediu lá, amônia, nitrito e nitrato, zerado. GH 12, ok. Vai fazer TPA para quê? Ah, Matos, eu vou fazer TPA para reduzir os parâmetros. Mas está ok. Ah, Matos, eu vou fazer TPA para repor os sais. Mas está ok. Então você só deve fazer TPA se os seus parâmetros, amônia, nitrito e nitrato estiverem desregulados, tá? Para que você dê tempo de corrigir colocando mais cerâmica. Ou se o teu GH estiver alterado. Mesmo assim, eu te aconselho o seguinte, se o teu GH está alterado, você não necessariamente precisa fazer uma troca parcial. Basta você utilizar um produtinho para estar colocando os sais na água. Basicamente você coloca aí cálcio e magnésio, que é o que se mede no GH. São os principais sais que são medidos aí no GH. Então, é por isso que as minhas plantas crescem bastante. É por isso, né, que quando eu coloco purigem aqui, ele continua branco. Claro! Porque o meu sistema está aqui bonitinho. Aí, ó, quando o cara fala assim, ah, mas dá uma alguinha. Eu deixo. Essa alguinha, ela surge ali, ela me diz alguma coisa, daqui a pouco ela some. Opa, já sei que equilibrou. Quando você coloca água nova toda hora, você está colocando água que vem da rua, pode vir com parasita, pode vir com metal pesado. Então, quanto menos você mexe no sistema, melhor. Tá? Quanto menos você mexe no sistema, melhor. Lembra? Está com os parâmetros ok. GH dentro do que você quer, não tem porquê fazer TPA. E tudo isso eu explico no curso Tudo Sobre Aquários. Galera, a gente vai falar de ciclagem, biologia, parâmetros, filtragem, tipo de peixe, montagem de aquário, tudo o que você precisa para iniciar de maneira segura. Seja você logista para dar um treinamento aos seus funcionários, para que eles deem a melhor informação. Se você nunca ouviu falar de aquário, ou se você já tem aquário e quer aprofundar mais no conhecimento, saber o porquê das coisas, esse curso é para você. E se você não curtiu o curso, basta mandar lá que a gente devolve o seu dinheiro integralmente. Você tem uma semana para fazer isso. Então, tamo junto e misturado. Peço a vocês aí que deixem seu like, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem o vídeo e os comentários para que a gente possa estar trocando ideia. Aquarismo sem mistério neles. Vamos que vamos e fui!